E hoje é comemorado o Dia Nacional do Barbeiro. A data é celebrada no dia de São Martinho de Porres, padroeiro dos cabeleleiros. A data é uma forma de reconhecimento a esses profissionais que dedicam a sua carreira ao embelezamento dos clientes. O corte preciso do aparelho é da modernidade. A lâmina e tesoura continuam tradicionais nas mãos do barbeiro. Nandinho faz parte de uma família que está na segunda geração de profissionais. Ele diz ter descoberto o dom ao tentar aparar os pelos do urso de pelúcia da irmã. Pouco tempo depois, ganhou um curso de cabeleireiro. Aconteceu que a minha irmã ganhou um urso de pelúcia, né? E eu usei da arte com as tesouras ali. Foi o meu primeiro cabelo que eu cortei, os pelos de urso. Foi quando meu pai me chamou, ao invés de me dar uma surra, ele perguntou, você tentou cortar a orelha do urso ou só cortar mesmo? Como se fosse cortando o cabelo. E eu me levei da surra, né? E o meu primeiro corte de cabelo foi aí mesmo. Foi quando ele resolveu me colocar num curso, ele enxergou um barbeiro ali já. O local de trabalho do profissional mescla do rústico ao cultural, como uma mini biblioteca. Tudo para ficar agradável. A cadeira do barbeiro está na família há mais de 40 anos. Ela compõe o cenário com uma mesa de sinuca, café e outros itens típicos de barbearias ao longo da história. Leonardo é freguês e diz não abrir mão de fazer a barba com um profissional. Esse tempo de sair de casa e vir aqui, conversar, fazer uma barba bem feita, o ambiente é muito bom. Principalmente no momento que a gente está vivendo de pós-marglia. E a gente precisa de contato, né? E é um ambiente extremamente agradável. No espaço da barbearia, Nandinho diz ser possível tratar da beleza ao emocional do cliente. Hoje a barbearia não é só um lugar de cortar a cabelha, fazer barba. A gente tem outros produtos de cuidado. Até mesmo uma cervejinha, uma sinuca. Hoje a gente tem uma biblioteca. Isso tudo faz com que o cliente sente parte dali, sente aquela barbearia dele. O ato de fazer a barba em barbearia é legal. Ele é terapeuta, é um tempo que a gente separa para ele ali. Após quase 30 anos na profissão, Nandinho lembra ter passado por diversas fases de adaptação à realidade de mercado. Há oito anos, dez anos atrás, eu comecei a perceber uma mudança que estava acontecendo no Brasil. Eu já comecei a perceber em São Paulo, as barbearias voltando com muita força. Foi quando eu fui num curso em Vitória. Você falou da França, exatamente um francês. Estava dando uma palestra ali, falando desse conceito novo. Aquele dia eu voltei para a Teoflotone para fazer a primeira barbearia de Teoflotone. Isso tem oito anos. Aí eu voltei para arquitetar isso, o nome. Porque não tinha nenhuma barbearia para nem poder ver o modelo. A história dos barbeiros começa no Egito, quando eles cortavam os cabelos e as barbas das pessoas. Depois foram para a Grécia e na Europa. O registro mais recente é na França, quando surgiu a primeira associação dos barbeiros. No Brasil, os registros datam de 1500, quando os religiosos ensinavam os escravos e também os índios a cortar o cabelo. Na cadeira do barbeiro, Nandinho diz existir uma relação de confiança com o cliente, que vai além do serviço prestado. Isso tudo ligado a uma boa prestação de serviço. O barbeiro tem que ser bom, né? Tem que confiar no barbeiro. Confiar, simpatia. Legenda Adriana Zanotto